Chegando o esporte do Recife aqui na Ilha do Retiro, vamos ver aqui quem para para dar uma palavrinha com uma imprensa. Maílson, 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 posso falar para o tio aqui rapidão? Pode fazer, porque eu estou... Aqui, aqui, olha. Pode fazer. Maílson, fala sobre esse jogo de hoje, a importância de você estar entrando aí nessa partida. A segunda partida como profissional, como é que você vê esse jogo de hoje? É um jogo importante, né, da sequência aí no Brasileiro, é importante a vitória hoje, sair com um bom resultado daqui. Também estamos jogando em casa, temos que se impor e conseguir os primeiros três pontos do Brasileiro. Mas como é que você está se sentindo? Você está tranquilo? Você está nervoso? O que é que representa essa oportunidade para você? Ah, tipo, sempre tem, né? É... O filhozinho na barriga. É, o filhozinho na barriga. É o primeiro... O primeiro jogo que eu vou... É... Fazer agora... Aqui no... No profissional é muito diferente do que você tem. Então, tem aquela... Tem que se informar e, tipo... Dá um nervoso assim para lá. Beleza, boa sorte então, Maílson. Boa sorte, Maílson. É... Comissão. É... 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 É...